Música Minha gente, tem mais uma música aqui que eu quero cantar junto com vocês Uma composição do Marquinhos PQD, do Alindo Cruz e do Delcio Luiz Que eu gosto demais da música, eu sei que vocês também gostam Regravei em 2013, ficou maravilhosa E a música é assim Música O nome dela é Volta de Vez Pra Mim E depois de tanto tempo, eu me vejo no abandono E me sinto um cão sem dono, sem abrigo pra ficar E depois de tanto tempo, a minha dor volta pra casa Meu sossego cria asa, meu sorriso quer chorar Meu sorriso fez inveja A tanta gente nesse mundo Foi feliz cada segundo E o primeiro a te amar Mas a dor vem de repente Quando a gente perde tudo Quando o canto fica mudo E vem o pranto em seu lugar O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Mais outra vez meu sol brilhar Volta de vez pra mim Meu sorriso fez inveja Há tanta gente nesse mundo Há tanta gente nesse mundo Foi feliz cada segundo E o primeiro a te amar Mas a dor vem de repente Quando a gente perde tudo Quando o canto fica mudo E vem o pranto em seu lugar O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez meu sol brilhar Volta de vez pra mim O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez meu sol brilhar Volta de vez pra mim Viva o samba!